Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs em Jesus Cristo, sejam bem-vindos a esta Casa da Mãe, a este lugar de encontro de nós, dos homens com Deus, neste Santuário de Nossa Senhora. Saúdo a todos aqui presentes, como todos que se unem conosco, através da televisão, através dos meios de comunicação social. Hoje, como sempre nos domingos, meditamos os mistérios gloriosos para caminhar como peregrinos ao encontro da vida plena. E fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, que os dons do Espírito Santo nos confiam, queremos caminhar rumo à vida, rumo a Deus, à salvação. Antes de começar a nossa oração, apresentemos a Deus no silêncio dos nossos corações, as nossas intenções, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, tudo o que vivemos, tudo o que sentimos. Primeiro mistério, a ressurreição do Senhor Jesus. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes e disseram-lhes, porque buscais o vivente que entre os mortos não está aqui, ressuscitou. Uma das nossas necessidades espirituais mais profundas é exatamente sentir a presença de Deus nas nossas vidas. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou para estar presente em nós, conosco para sempre. O sinal dessa presença é a sua palavra, são os sacramentos, é a Eucaristia. Peçamos ao Senhor a graça de forte fé na sua ressurreição. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Canta, agai, cantagai, cantagai a bondade do Senhor. Cantai ao Senhor um cantico novo. Canta ao Senhor a terra entalha Cantai ao Senhor, bendizem o Seu nome Cantarai, cantarai a bondade do Senhor Cantarai, cantarai a bondade do Senhor Segundo mistério, Ascensão de Jesus Do Evangelho de São Lucas Depois levou-os até junto de Betânia E erguendo as mãos abençoou-os Enquanto os abençoava, separou-se deles E elevava-se ao céu E eles voltaram para Jerusalém com grande alegria Como é importante e como precisamos Da esperança que nós encontramos no nosso Senhor A quem Deus deu o reino e o poder e a glória para sempre E que no céu Ele intercede por nós Adeus Pai Peçamos ao Senhor Jesus que nos atraia para si Pai nosso que estás nos céus santificados Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ô Maria concebida sem pecado. Homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Umas línguas, a maneira de fogo, que se iam dividindo e puxou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. A paz de coração é uma das graças do Espírito Santo, o Espírito que nos une a Deus Pai. Peçamos a Jesus que nos envie este Espírito Santo que remove tudo em nós e nos impede a viver. e nos ajuda. Peçamos ao Espírito Santo que renove tudo em nós que nos impede a viver a verdadeira paz e a união com Deus. e sempre temos consciência da sua presença. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria é concebida sem pecado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ô meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Aclamai, ó povos, aclamai, ó Senhor Aclamai a sua glória e o seu poder Aclamai a glória do nome do Senhor Cantarai, cantarai a bondade do Senhor Cantarai, cantarai a bondade do Senhor Quarto mistério, Asunção de Maria ao Céu Da Carta aos Colossenses Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo Procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra Vós moresteis e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, a vossa vida se manifestar Então estareis com Ele em glória Todos queremos ser santos Todos caminhamos à santidade Mas isso só será possível se vamos viver em permanente contato com Jesus, com Deus A oração, a participação na Eucaristia, a escuta da sua palavra São sinais desse convívio Peçamos a Maria que nos introduza no mistério da proximidade com Jesus Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Oh Maria concebida sem pecado Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Trema diante Dele a terra inteira Confessai entre os homens, o Senhor é rei Governo os povos com justiça Cantarei, cantarei a bondade do Senhor Cantarei, cantarei a bondade do Senhor Quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra Do livro de Apocalipse Depois apareceu no céu um grande sinal Uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés E com uma coroa de doze estrelas na cabeça Todos queremos muito que se estabeleça no mundo O reino da paz, da verdadeira paz O reino de Jesus e Maria Resistente aos diversos ataques do mal Peçamos então a Maria que conduza os nossos pensamentos Gestos, palavras Para que levem a paz ao coração De todas as pessoas do mundo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Oh, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu aqui quando apareceu aos pastorinhos. Rezemos então pela conversão dos pecadores. Todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ave, ave, ave Maria. Amém. 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 Obrigado.